É isso aí, eu sou o Lúcio Mano, estamos aqui na Queda Livre, em Boituva, sabadão de céu azul, com o Gilberto. Fala, grande Gilberto! E aí, beleza? Aí, Gilberto, conta pra quem tem em casa o que você vai fazer aqui. Ah, vou fazer um salto... É, pode confiar, cara. Com quem você veio, Gilberto? A Bruna. Apresenta pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que ela vai, hein, Gilberto? E aí, Bruna, beleza? Aí, Boi, será que vai, hein? Vamos, né? Vamos levar esse povo pra voar? É isso aí, sejam bem-vindos, divirtam-se! Valeu, valeu. Chega aí, Gil. E aí, tal, Lau, Angela? Caralho. Repetirem do canírio. Repetirem do canírio. Fui, foi, foi. Vamos subir. Vamos chamar o senhora, Guaralto. Ai, Guaralto. Olha aqui. Voltar. Voltar. Aí, Guaralto. Voltar. Tão saltou. Voltar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, Gilberto, curtiu? Demais, tá muito lindo. É isso aí. Vamos ver o que o Cabrinho achou? Vamos ver. Vamos lá. Foda. E aí? E aí, casal? Foda. Conta pra quem não veio. Valeu? Só podia fazer isso com ele, né? É isso aí, é isso aí. Pode ser. Sejam bem-vindos. Presente, presente. Primeiro de muitos. Com certeza. Valeu, valeu. 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 Tchau. 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 Tchau.